Segui, te mandei passear Mas agora o que pedi, te quero de volta Porque sim, às vezes a resposta Por que não posso te ter de voltar? E se for pra ser E se for pra gente acontecer Nada contra ela, inclusive até faria Mas acho que quem cabe é bem melhor, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu